Ah, tá legal, concentração, tá na hora de ir pra corrida, ui, ei filho, ei acorda, acorda, acorda filho, o que, o que, o que foi, o que aconteceu, estão te chamando para a corrida, vamos, já tá atrasado, ok, vamos lá. E aí, Eric, como é que estão os talentos hoje? Ah, esses talentos, os talentos estão indo bastante bem, né, como eu disse, esses talentos, então, ei McQueen, arrebenta lá, veterano, vamos lá, sorte na corrida, hein, valeu, Eric. Aí, garoto, preparado? Claro que sim, o relâmpago tá pronto. Pois é, Del, já vamos começar com uma grande corrida, e parece que, olha só, o Onix agora está junto com o Marcos, olha, estão na cola de Storm, já estão quase na pole position. Pois é, o Onix agora chegou cedo na Copa Mundial, e já está nos primeiros nas posições. Enquanto isso, temos o veterano, Relâmpago McQueen, que está se dando muito bem na Copa Mundial, ele ganhou a primeira corrida, que aconteceu em Mônaco, na Itália, e essa aqui vai ser em Síria, em Austrália, vamos ver se ele vai se dar bem nessa. Ah, pois é, pobre, tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer nessa corrida. Pois é, isso nós vamos ver agora, ao vivo, transmitido para todo mundo, a Copa Mundial. Ah, tá legal, Relâmpago. Ah, concentra. E começa a corrida. Olha só, olha só, o que que é isso? O Onix, Onix assume a liderança, passa na frente de Jackson Storm. Enquanto isso, Guilherme e Marcos, estão na sua cola. Já, sai daqui, Onix. Acho que já chegou, acho que já está na hora de você se aposentar. Eu não vou me aposentar, não. Enquanto isso, o veterano, Relâmpago McQueen, já assume muito bem na Copa Mundial. E está passando, ganhando mais posições. Cuidado pra não perder, hein? Cuidado pra não ficar chorando. Ah, o quê? Mas que disputa, McQueen, já está entre os líderes. Ai, Marcos. Está comendo muita poeira aí atrás? Acho que é melhor você parar com isso, McQueen. Então, vamos ver. Ei, e eu aqui? Cuidado, hein? Ah, não, McQueen, você aqui não. Não. Nossa, o Storm impede que o McQueen passe na sua frente. Mas o McQueen ultrapassa, ultrapassa Onix também. Ei, Relâmpago, volta aqui. Onix está na sua cola. Onix vai ultrapassar. McQueen, perde. Nossa, Jackson, ultrapassa Onix. Está perto de ultrapassar Relâmpago. E aí, campeão? Vou perder hoje, não é? Claro que não, meu amigo. Hoje estou preparada para ganhar, isso sim. Ao contrário de você. Ao contrário de mim? Ah, você foi o veterano. Você está na hora de se aposentar. Está na hora de parar. Aham. Tu parar é uma ova. O quê? Nossa, estou me ultrapassado por Onix. E Guilherme e o Marcos. E também estou me ultrapassado por Pedro. E é a última volta. McQueen na liderança. Nossa, Pedro e Onix estão na sua cola. E aí, Onix? Está comendo muita poeira aí atrás? Acho que é melhor você parar aí. Se você vacilar, eu passo. Pois é. A bandeira está indicando mesmo que é a última volta. E McQueen está na liderança. Está legal. Vamos ver qual é a sua. Uhul. Uhul. Nossa, estou tomando para ganhar. Mas McQueen não deixa. O quê? Não. E McQueen vence a corrida. Yeah. Tchau. 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 McQueen. 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 Oi, Onix. Parabéns pela vitória, cara. Você merece. Valeu. Você é um dos corredores que eu mais valorizo. Valeu por me apoiar nos momentos difíceis. Ah, que isso, cara. É para isso que servem os amigos. Yeah. Tchau. 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 Tchau.